Só quem vai saber, entender aquilo que você narrar sobre a sua mãe, eu imagino que seria só o seu irmão. Porque tudo aquilo que você fala sobre o seu irmão, o seu irmão vai falar, exato, é verdade. Não, não, não é assim, tem isso. Ah, é verdade. Mas eu que estou por fora, que não conheci a sua mãe, eu não vou saber o que vocês querem dizer com isso. Entendeu? E isso é para tudo na vida. Tudo na vida. Isso é conhecimento. Porque se você me disser alguma coisa sobre a sua mãe e eu decorar dois minutos do que você falou e eu comentar com outra pessoa como é que é a sua mãe, eu só vou ser um papagaio. Porque eu não vou ter noção do que eu estou falando. Está entendendo? Então, isso aí que eu quis dizer é a diferença entre conhecimento ou papagaio alguma coisa. Eu pedi um paciente por telefone. Eu estou sentindo uma dor imensa de como que eu vou ter um infarte. Sério? O que foi que você fez? Aí ele disse, já tomei antiácido, não resolveu. Já tomei, não sei, disse várias coisas. Ele continua, descreve a dor. Quando ele descreveu, eu falei, toma um Lufthal. Ele tomou, pouco tempo depois ligou para mim e disse, fiquei bom. O que ele estava sentindo, o que ele descrevia, era um pré-infarte. Mas eram gases. A realidade foi diferente da verdade. O que ele tem que conhecer o homem na sua integralidade. Ou seja, corpo, alma e espírito. E essas três partes, bem distintas, pelo menos didaticamente, elas estão juntas. Corpo é cabeça, tronco e membro. Alma é mente, emoção e vontade. Cada um com sua função. E o espírito humano, que não tem nada a ver com o espiritismo, tá pessoal? Nem com o espírito de Deus. É o espírito do homem, que é a consciência, a intuição e a interação. Então, essas nove partes estão juntas aí e cada uma influencia na outra. Ou seja, se você adoece de uma dessas partes, ela tem influência ou pode ter influência nas outras. Essa é a maneira como eu vejo a medicina de um modo... Aliás, como eu vejo o ser humano e como eu pratico a medicina. Atualmente a gente vê que a medicina, nos últimos anos, realmente avançou muito para a parte só biológica, só corporal, só realmente materialista. Tudo como causa e efeito de medicação. Tchau, tchau, tchau.